E aí pessoal, eu sou o Joseph e pessoal nesse vídeo eu vou ajudar você a redefinir, a reiniciar a tua conta no Caixa Tem para que você possa criar uma nova conta. Esse vídeo ele é destinado àquelas pessoas que estão fazendo login na caixa para redefinir a senha, porém quando fazem login na caixa aparece uma conta com um e-mail diferente, ou seja, o mesmo CPF, mas o e-mail é diferente, e quando você entra no aplicativo que tenta redefinir a senha, ou se você não sabe a senha e tenta redefinir, é enviado o link para outro e-mail totalmente diferente, se você está com esse tipo de problema, esse vídeo vai te ajudar. Eu queria pedir a ideia de Jack se eu conseguir te ajudar para que você também nos ajude, não vai te custar nada e você vai estar nos retribuindo aí, ajudando o nosso canal crescer ainda mais. Então, eu estou nessa tela, apenas por estar, você vai fechar essa tela, é claro, no teu telefone, de certo de você tanto tentar, pode ser que tenha gerado um bug aí nos navegadores, foi o que aconteceu comigo, e é por esse motivo que eu estou trazendo esse tutorial. Você vai acessar as configurações do teu aparelho celular, simples assim, e você vai clicar na opção de aplicativos, então vai ser listado todos os aplicativos que você tem no teu telefone celular. Entre todos esses aplicativos, você vai procurar apenas os navegadores, ok? Clica aqui no navegador, ok? Clica no navegador, e você vai clicar em armazenamento, vai clicar em limpar cachê, e em seguida você vai clicar em gerenciar armazenamento, e vai clicar em limpar todos os dados, isso no Google Chrome. Clicou em limpar todos os dados, você volta, volta novamente. Agora você, como já fez com o Google Chrome, você vai pesquisar aí, outro navegador, no caso, o Google, que é este aqui. Você também dá um clique no Google, clica novamente em armazenamento, clica em limpar cachê, ok? E depois clica em gerenciar armazenamento, e em seguida você também vai limpar todos os dados, deu um ok. Fez isso, beleza. O que você vai fazer agora? Simples, meu amigo. Agora você vai acessar novamente o aplicativo Caixa Tem, ok? Clica para acessar este aplicativo, beleza? Então ele vai carregar aqui, você vai clicar em entrar, vai colocar o código e tudo mais. Então ele vai pedir aí permissões do navegador, você desmarca essa caixinha, clica em aceitar e continuar. Poderá desmarcar essa caixinha também, clica em próximo. Aqui foi listado o meu e-mail, mas você vai clicar em não, o meu e-mail está oculto, beleza? Então vai ser listado o CPF seu, beleza? Porém, você não vai entrar na tua conta. Você vai clicar na opção de preciso de ajuda, embaixo. Clicou, você desliza para cima, puxa as opções. Puxou as opções, você vai clicar agora na opção não estou recebendo o e-mail de validação. Deu um clique, você vai clicar aqui, clique aqui, beleza? Quando você clica em clique aqui, você vem para a área de exclusão de usuário, na qual você vai estar colocando o CPF e colocando o e-mail que estava aparecendo antes, quando você tentava redefinir a sênia, ok? Então você tenta os e-mails que você acha que estão vinculados à tua conta e clica em resetar. Fazendo isso, tua conta vai ser resetada. Somente dessa maneira, você vai conseguir resetar aí tua conta, se você está com tua conta bugada, igual a minha estava. Então este é o processo. Agora você deve estar se perguntando, mas Joseph, por que é que tu não está fazendo esse processo? Não está resetando a tua conta? Meu amigo, eu não vou fazer isso, porque já teve um trabalho muito grande para mim descobrir como que eu ia fazer esse processo. Então a conta já está criada em outro telefone, é claro, não nesse. E já está resolvido o problema para mim. Fazer tudo de novo e depois liberar para fazer transferência e tudo mais vai ser outro tempo. Então vai demorar demais. Então eu não vou fazer isso. Mas segue o passo a passo, não te resta nada, já que você está com problema. Você só tem a ganhar se dá certo. E se der certo, volta nesse vídeo. Se você se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva se der certo. Se não der certo, não precisa se inscrever, não vai ter problema nenhum. Aqui a gente é bem realista, tá? Mas eu espero realmente que dê certo, que você consiga resetar aí a sua conta. E aí E aí E aí